. Agora só às duas e cinco lá na estação. Está bem, está. Obrigado. Eu sabia que era às duas e pouco, ora? Às duas e cinco. Sai móvel na estação, às duas e cinco. Sempre pensei que houvesse um antes, mas não. Paciência. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.